E todas as vezes que eu venho para a Inoteca Ferretti, eu aprendo muito o Casalane e Ferretti, trazendo sempre as ideias de bistrô, tanto as bebidas também, tudo que é top na Europa. Aqui você vai encontrar, além dos pratos, que a gente sabe que cada dia da semana tem um prato diferenciado. Agora nós vamos falar de bebida e tá o auge na Europa. Conta pra gente. É isso aí, Cristina. Estamos falando das garrafas em cerâmicas agora, com os espumantes, Seja o Brutti que o Rosé. E agora, Cristina, é a última moda na Itália. Discotecas e eventos estão bombando essas garrafas aqui. E aqui na Inoteca Ferretti você vai encontrar, sabe, com quanto? 10% de desconto. Porque eu fiz o senhor Ferretti, dá 10% de desconto em todos esses importados maravilhosos que ele tem. Agora, pasmem, assim como eu. Dê uma olhada num champanhe que tem fragmentos de ouro. Eu quero pra mim. Tem aqui. Você dá nada, hein, Ferretti? É isso aí, Cristina. Olha! Lembrando que, além, obviamente, dos 10% de desconto, todos os clientes que vierem aqui vão estar brindando com nós nesse final de ano, ok? E deixando claro, gente, que além disso aqui, nós temos outros e muito mais, ok? Muito mais, todos importados e tudo. Tá com 10% de desconto. Azeitona grega, o azeite grego, tudo isso aqui fora aqueles pratos deliciosos. Endereço, Anny. Fala aí pro pessoal. Rua Benedito Oswaldo Lex, número 51, loja 10. É isso aí. E não podemos esquecer do estacionamento, né, gente? Gratuito. Gratuito, completo, maravilhoso. Agora, por favor, querido, olha só, nós vamos brindar com você que tá aí. Vou pegar o meu. Hum, que delícia. Feliz ano. Feliz 2015, gente! Saúde! Tchau, uoho! 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 A CIDADE NO BRASIL